O SENAC de Francisco Beltrão colocará em prática mais uma edição do Programa de Aprendizagem Profissional Comercial em Serviços Administrativos. A iniciativa visa preparar os jovens de 14 a 24 anos para o mercado de trabalho, incluindo conhecimento teórico e prático. Neste ano, as empresas que incluírem jovens aprendizes em seu quadro funcional, por meio de um contrato especial e legislado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, deverão matricular o jovem no Programa do SENAC, que é disponibilizado gratuitamente. O participante terá direito à remuneração salarial com base no salário mínimo, além de toda a proteção trabalhista. O grande diferencial é que enquanto estiver trabalhando, o jovem terá um acompanhamento especial, irá alternar a jornada, um dia na empresa e outro no SENAC. Normalmente, quando nós estamos vinculados a uma empresa, somos contratados por ela, a gente vai trabalhar lá na empresa todos os dias. Quando o jovem participa do Programa de Aprendizagem, ele vai ter esse contrato de trabalho com uma característica. Durante dias alternados, ele vai fazer aulas teóricas no SENAC e, nos dias subsequentes, ele vai para a empresa. Quem vai fazer a seleção desse jovem para que ele ingresse, então, no mercado profissional, é a própria empresa. Então, nós temos, por força de lei, algumas empresas com determinadas características que estão obrigadas a contratar esses jovens, da mesma forma que o Sistema S, especialmente o SENAC, participa colaborando com as empresas, oferecendo a formação profissional. Então, esse jovem vai buscar uma empresa, ser selecionado, a empresa vai acessar o site do SENAC, fazer o cadastro desse jovem, o cadastro da empresa e, em determinado período, o jovem vem ao SENAC e faz aqui a sua matrícula. O Programa de Aprendizagem já é desenvolvido desde 2009 pelo SENAC e tem gerado bons resultados. Os empresários deverão matricular os jovens aprendizes até o dia 7 de março. As pessoas com necessidades especiais também podem participar do programa. Então, a empresa vai acessar, fazer ali o seu cadastro e o jovem também que deseja maiores informações pode acessar esse site, porque ali ele vai ver, inclusive, o rol de documentos que ele precisa trazer aqui para fazer a sua inscrição. Então, a turma já está aberta, mas o prazo para as matrículas é 7 de março, porque a próxima turma de aprendizagem em serviços administrativos inicia no dia 16 de março. A iniciativa é apoiada pelo Governo Federal e vem para formar trabalhadores mais competentes e responsáveis. Esse jovem não pode entrar na empresa, não pode ser contratado antes do programa iniciar e nem pode estar estudando no SENAC antes disso. Então, o primeiro dia do curso e o primeiro dia onde vai estar lá vigente a data no seu contrato de trabalho é o dia que inicia o programa. É um contrato por tempo determinado e, justamente, ele vai entrar na empresa no primeiro dia, que é o dia do programa, 16 de março. Então, é importante que empresários, jovens, pais que desejem, então, que seus filhos também entrem no mercado de trabalho estejam atentos a essas datas. Conforme Lenise, como faz parte da legislação federal, os jovens aprendizes são obrigados a participar do treinamento. Se aquele interessado em ser aprendiz é uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, não existe limite de idade. Inclusive, nós aqui nas turmas que já trabalhamos tivemos essa questão. Então, já recebemos aqui pessoas com necessidades especiais e que participaram do programa acompanhando com tranquilidade. 7 7 8 10 12 10 13 14 15 O que é isso?